Vimos à Praça Urbana de Tavares Rodrigues, aqui no nosso Centro Cívico do Feijó, para darmos início à Semana Cultural do Laranjeiro e Feijó. Quero agradecer a presença de todos, uma palavra especial ao camarada Brazbor, responsável pela programação desta iniciativa, que já tem uma tradição há longos anos que se iniciou no Laranjeiro e que agora assistente também aqui à freguesia do Feijó e que nós todos acolhemos com muito gosto. E nada melhor do que começarmos com uns amigos que estão aqui atrás, os Banza, que alguém o ano passado nos pediu para que aqui viessem e promessa feita, promessa cumprida, aqui estão eles para iniciar a nossa Semana Cultural. Apenas deixarmos o desafio para que ao longo desta semana e até ao próximo sábado participem das nossas iniciativas. Iremos ter amanhã já uma Feira da Diversidade Cultural na Praça da Portela, também animado pelos nossos amigos da Arquilo com os Pregões. Depois teremos aqui no Espaço da Antiga Junta uma peça de teatro com o Alfa Teatro e iremos ter também no domingo uma peça do nosso grupo sénior, uma parceria com o Teatro Extremo, irão estar no Ciro. Aliás, vocês têm aí o programa junto ao nosso Pultim nº 2. E depois teremos um conjunto de exposições, uma inauguração na segunda-feira no Espaço da Junta do Tregos e do Laranjeiro e depois um conjunto também de outras peças de teatro e de animações com música, tendo depois dois momentos muito especiais na sexta-feira que já são tradição, com os grupos da nossa terra na Praça da Portela e depois com o Espetáculo de Folclore a terminar, a fechar a nossa Semana Cultural, um Espetáculo de Folclore na Paraceta de Ocoto. Portanto, um grande abraço a todos, vamos certamente divertir-vos a ouvir aqui boa música tradicional portuguesa e também mais qualquer coisa como já é hábito aqui com os buzzer. Muito obrigado a todos, boa noite.